Quero ver se ele fez o uso do pacote, porque a equipe da Miners tá furiosa pra fazer uma luta aqui, que vai fazer uma bagunça. Tão aguardando, olha só, Miners fica na push, o Drake tenta puxar a linha de frente pra equipe da Libertz, o Androids vem tentando ainda tirar a ward que a Libertz colocou, resposta feita, era Dan que puxa a linha de frente, olha só, o Gripa também vem pra perto, tá, atordoado o Drake, ele vai tentando segurar com os jogadores, era Dan, topa bastante Dan, o Yupps chega nas costas, vem contestando todo mundo, ele já garante a bate-se-ma do era Dan, olha a resposta sendo feita, tem o Tatu brigando pra tirar o Drake, cai no meio de todo mundo o Tatu, ele vai cobrar o Raven, já garante, Double kill, é reset, atrás de reset, âncora do Gripa, conecta, o Tatu vem na caçada, o tribo tá feito, pelo amor de Deus, limpeza atrás de limpeza, é aquele quadra que o esperto vai cercando com os jogadores, o que pode ser pego, resposta vai lá de novo, o Drops vem em cima dele, o Tatu pra responder, e é um Pepe, Pepe, Penta Kill do Tatu!